E vamos caminhar juntos. E o Chico desempenhou tão bem esse papel porque é sincero, a humildade do Chico é sincera. Aí a gente associa a humildade do Chico com a ignorância espiritual do Chico. E o Chico como representante de Jesus à Terra tem essa noção profunda, vivencia isso no coração. E aí todo mundo acha que o Chico é um espírito bonzinho, mas não é tão inteligente assim. E esse povo não leu a questão 780a no livro dos Espíritos. Diz que a intelectualidade surge primeiro e a moralidade depois. Primeiro eu desenvolvo a inteligência para depois desenvolver o lado moral. Primeiro eu desenvolvo a inteligência para saber o que é certo ou errado, para depois eu fazer o certo ou errado. Se eu fizer na ignorância, eu não sei o que é certo ou errado. Então se a intelectualidade vem primeiro e depois a moralidade, e nós entendemos, os Espíritos dizem hoje, que no atual estágio da humanidade, da evolução dos Espíritos, o intelecto está muito desenvolvido e a moral pouco desenvolvida. Emmanuel compara como um pássaro com duas asas. Se todos nós entendemos que o Chico tem a asa da moralidade profundamente desenvolvida, somos obrigados a entender que ele tem a asa da intelectualidade muito mais desenvolvida. Mas ninguém pensa nisso, porque a humildade do Chico nos contagia. E nós associamos os poderosos da Terra a ter grito, a ter imposição pela força, pelo poder, ou somente pelo intelecto. E Chico vem trazer o que Allan Kardec coloca, ele próprio, o desenvolvimento intelecto-moral, que é o homem do futuro. Obrigado. O que o Chico conhece Chico, eu acho que não consegue saber o quanto o Chico era. Primeiro lugar, culto, sábio, bom. Bom, ele dizia para mim, nunca seja boazinha, Guilmar, porque o bonzinho nunca diga não. E há momentos que ele tem que dizer não, seja boa. Então, bom, humilde, dedicado, mas extremamente sábio. Também Chico era muito sereno, muito calmo, mas muito enérgico. Sempre ele botava um para onde teria que colocar aquele para. E aí E aí E aí Obrigado.